É, mens, parece até brincadeira, né, mano? Se eu falar aqui pra vocês, vocês vão achar que é pegadinha do Gugu, pegadinha do malandro, mas também não é uma grande novidade, né? Porque tem muita gente que meio que já sabe mais ou menos o que tá acontecendo. E, mano, o que que está acontecendo, João? O que que houve? O que que está havendo? Mano, Anime Fighters caiu, velho. Isso mesmo, Anime Fighters caiu. O DEL, não posso equipar todos? Ah, tá, só posso usar o máximo de quatro. E, mano, caiu, velho, caiu e não voltou mais. Mas como assim, João, caiu? O jogo literalmente, vamos dizer assim, que foi excluído, podemos dizer dessa forma? Mas calma aí que eu vou explicar essa história melhor pra vocês, tá? Todo jogo no Roblox, basicamente, eles têm um Discord. Nesse Discord é onde eles se comunicam com o pessoal, onde, tipo assim, eles dão um feedback e tal. E ontem, por volta de mais ou menos as 5 horas da tarde, eles postaram o seguinte texto. Ei, pessoal, o Anime Fighters estará fechado por enquanto, enquanto analisamos algumas reclamações que recebemos. Estamos trabalhando muito para desenvolver o jogo a todos vocês e ele estará disponível em breve. Anunciaremos o detalhe do retorno em uma data posterior. Queremos ressaltar que o jogo está voltando. Estamos trabalhando muito para voltar melhor do que nunca. Bom, é o seguinte, mano, vamos lá. Basicamente, eu não tenho certeza pra poder falar isso, tá bom? Não tenho 100% de exatidão, mas eu acredito que o Anime Fighters sofreu uma das coisas que já a gente vem vendo em, vamos explicar, em outros jogos, né? Shindo aconteceu isso e agora com o Anime Fighters. Eu acredito que foi nada mais, nada menos do que um copyright. Por que um copyright, João? Porque, mano, nenhum jogo cairia desse jeito por causa de bugs. E por que que eu tô falando isso com tanta propriedade, com tanta certeza? Por que que eu tô falando desse jeito? Mano, pra um jogo, por exemplo, o Anime Fighters, pelo que eu conheço de game, mano, pelo que eu conheço dos games aqui no Roblox, ele tá batendo recordes, tá bom? Tipo assim, como assim, batendo recordes, mano? Ele tá, tipo, simplesmente bagaçando o rolê, velho. Ele tá, tipo assim, absurdo, mano. Absurdo, tipo, uma média de mais de 100 mil players a todo momento. É um jogo cativante que me surpreendeu muito, que eu não imaginava que seria desse jeito. Mas é um jogo que mexeu com o coração de muita gente. Fez a gente gastar muito dinheiro também. Mas, velho, é o porquê. Vamos lá. Basicamente, eu tenho alguns pontos, né? Se eu não vim em lugar nenhum e, mano, tem algumas coisas que fazem eu acreditar que é isso. Vamos lá. Primeiramente, que essa frase do começo ficou, tipo assim, o Anime Fighters estará fechado por enquanto, enquanto nós analisamos algumas reclamações, né? Que, traduzido, é... Complaints... É... Não tem nada de, tipo, copyright escrito ali, mais ou menos assim. Porque, às vezes, como tá traduzido, pode ser que seja alguma coisa diferente. Mas, eles receberam uma reclamação. Bom, uma coisa que foi notada por mim na última atualização, que eu achei um pouco estranha, foi que eles removeram os rostos dos personagens. Os personagens não tinham mais feições. Eles eram, tipo, simplesmente de cara limpa. E, cara, basicamente, quando eles estão criando um jogo de anime, eles estão copiando o anime. Eu vou explicar isso, calma, antes de você me detonar. Porque, tipo assim... Imagina, você faz o mundo de Nanatsu e coloca o Peliodas. Aí, tipo, é um cara com o cabelo verde, com... Tipo assim, vai ficar meio estranho. Mas você fala, ah, João, tudo bem, que não sei o quê, eu não ligo pra isso e tal. Mas, mano, quando colocaram o Itadori Shine lá no mundo de Jujutsu, onde ele tinha o cabelo verde, muita gente achou que ficou nada a ver. Eu não sei muito bem como é que funciona essa questão de direitos autorais quando é cidado, tipo, numa questão de imagem. Até porque eles tomavam vários cuidados. Onde não tinha o nome verdadeiro de cada personagem e tal. Mas a imagem era nítida, que ali, tipo, era o Meliodas. Tipo, não era exatamente o Meliodas, porque ele tava inserido dentro de um jogo que, tipo, é o Roblox. E, tipo assim, mano, não é exatamente o formato do Meliodas, não é o jeito do Meliodas. Mas todo mundo sabe o que é o Meliodas, porque é uma representação. E eu acho que quando consegue comprovar esse vínculo, se vem o... o direitos autorais, né? Porque, querendo ou não, quem fez o anime tem o direito sobre o jogo. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o Anime Fighters, tá? Porque mais de 24 horas, eles devem estar tendo que remodelar muitas coisas pra que eles consigam liberar o jogo. Porque, mano, quando... Tipo assim, na minha concepção, o que tinha no Anime Fighters era muito parecido. Tipo, tinham muitas coisas. E essas coisas podem ser que, tipo, mano... assustassem, talvez, até o nome do jogo mude. Eu acho que é meio difícil, mas talvez, né? A gente não pode descartar essa hipótese. Mas, cara, é estranho falar isso, né? Mas o Anime Fighters... Talvez possa ter acabado. Não acabado de, tipo, tipo... De ter acabado de fim, pronto, acabou. Não, acabado de, tipo assim, mano... Como eu posso explicar? De ter acabado de não voltar mais o que era. Alguma mudança vai acontecer. Isso daí eu tenho certeza. Alguma mudança vai ser diferente. Vai ter mudança sim, tá bom? Alguma coisa vai vir de diferente. Provavelmente eles vão lançar algum boost, alguma coisa pra recompensar esse um dia perdido, né? Porque nós estamos a 24 horas sem Anime Fighters. Então, eles vão realmente postar algum boost. Até o momento, ninguém disse nada. Até o momento, ninguém falou nada. A última mensagem foi às 17 horas. Esse vídeo eu tô gravando é 18h45. Eu fiquei esperando ao máximo pra que, né... Tipo assim, se realmente acontecesse alguma coisa. Então, eu fiquei esperando ao máximo. E, mano, não aconteceu. Eu tô até jogando aqui Pet Simulator pra relembrar aí um pouco desse estilo de game. Mas, mano, é triste, velho. É triste porque a gente queria estar upando. Muita gente deveria estar upando. A gente tá chegando mais perto da atualização. Querendo ou não, um dia perdido é bastante coisa. Mas eu não vou ficar chorando o leite derramado, né, mano? Aconteceu, aconteceu, velho. Vamos pensar desse jeito. Aconteceu, aconteceu, mano. Se aconteceu, era porque tinha algum motivo pra isso, de fato, ocorrer, né? Mas, agora, é esperar, velho. É esperar. A gente tem que ficar esperando. Ver realmente o que vai acontecer com o game. Espero que não seja uma mudança muito drástica. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu tenho certeza que vai ser porque... Como eu posso explicar? Mano, não tem jeito, não tem jeito, família. Vai ser mais ou menos assim, cara. Bom, mas, velho. É isso, mano. O que nos resta é esperar. Qualquer novidade, qualquer coisa, eu venho aqui e conto pra vocês. Venho correndo dizer pra vocês assim que sair, assim que... Fantasy Coins. Nossa, eu tenho que farmar os Fantasy Coins. Cara, eu nem sei se você escolhe e tem vídeo de Pet Simulator. Eu posso até pensar em trazer, né, mano? Se você escolhe e tirem, quem sabe? Mas, família, é isso. Senti que eu precisava dar essa notícia pra vocês. Contar, explicar. Nossa, tem até coisa com Robux aqui que eu tinha que comprar. O que é isso aqui? Que eu vejo todos os pets? Então, esse aqui seria o Mais Zica. Nossa, só 110 existem do Mais Zicão. Caramba. É um Blue Big. É, negócio louco, mano. Negócio louco. Vou girar um desse aqui, velho. Não, 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 não. Vamos ver o que vai acontecer. Ele dá mais dano que os meus? Dá nada. Pera, dá mais dano que esse. Pronto. Ai, ai. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.